Olá, a Prefeitura de Santa Maria publicou o decreto incentivando aos estabelecimentos que estão em funcionamento que utilizem serviços de teleentrega, televendas e tech away, que são aquelas vendas em que o consumidor retira o produto no local. O decreto determina que esses estabelecimentos devem reduzir e revezar o número de funcionários que estão em atividades internas e também evitar a aglomeração de pessoas. O documento ressalta também a proibição da realização de cultos, missas e similares. A iniciativa visa adequar Santa Maria às determinações do estado do Rio Grande do Sul e tem validade até o dia 30 de abril. Uma outra medida tomada pela Prefeitura de Santa Maria tem o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas no transporte coletivo, garantindo assim a saúde dos passageiros e dos trabalhadores. Através do www.santamaria.rs.gov.br você pode ver essas decisões na íntegra e ter mais informações sobre esses temas. TV Câmara, a tela da cidadania.